E salve, salve meus camaradas, teu camarada tá aqui de novo pra montar o seu PC naquele quadro que vocês adoram, que é o... Bruno montando o seu PC Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora Além das opções de uma aqui, agora você tem a opção de comprar logo duas Vai ativar o seu Windows em dois PCzões e não esquecendo do desconto exclusivo aqui do teu camarada de 20% Mais detalhes da promoção e outros softwares na descrição do vídeo Quer participar do quadrão? Ó, aqui embaixo tem o canal do Telegram Faça parte do canal do Telegram que quando tiver o quadro a gente vai soltar lá o formulário pra vocês preencherem Mas que formulário é esse, Bruno? Não, você vai ver no vídeo Você vai ver no vídeo o que você vai precisar preencher pra poder chegar ao seu objetivo final, cara Que aqui é tudo moldado de acordo com seus objetivos Você já vai entender? Você quer entender? Veja o vídeo até o final Beleza? Então temos dois camaradas aqui Vamos ver se eu consigo jogar os dois pra esse videão porque é tudo up, tudo up Vem cá Olha, o nosso primeiro participante aqui é o Gito do Rio de Janeiro, capital Conheço tudo aí, meu querido Vamos começar a montar Vem a parte do Falcão Girou o boné pra trás, filhão? Aí é faca na caveira Aí é faca na caveira Vamos lá Qual o objetivo do nosso parceiro? Jogos de mundo aberto Começamos aí com jogos que ele joga? Só marcou jogo de mundo aberto Cara, é AAA veia máxima Vamos lá Vai fazer live? Sim GTA Rolê Play Esse é o mod Enfim, GTA GTA 5 O Rolê Play aí Já tem o monitor Full HD 60 Hz Mouse Já tem mouse? Não Quero indicações Então ele precisa de um mouse também Já tem teclado? Ele tem o Dark Avenger Muito bom teclado Um TKL muito bom da Hand Dragon Já tem headset? Não Quero indicação Então camarada já quer mouse Quer headset Tem teclado e monitor PC? Já tem o PC Cara, olha que legal Ryzen 5 3400G Dois módulos de RAM Totalizando 16 Uma 320 Um HD de 1T Um SSD de 120 Só não botou tua fonte É importante, cara Para eu fazer uma indicação de placa de vídeo Para você, né? Então meu camarada Você está precisando da plaquinha de vídeo Para poder começar Seus streams do GTA Então são 3 mil reais Para a gente fazer um up Na máquina do nosso camarada Para ele jogar jogos de mundo aberto Cara, já me veio na minha cabeça aqui Uma estratégia Vamos ver o que dá para pegar A gente placa de vídeo Acho que uma 1660, cara Já estaria de excelente tamanho Para a sua resolução Ou sua proposta Uma 1660 De 6 GB Daria até para a gente Botar plaquinhas maiores Seria bom conhecer sua fonte Está vendo? Como você já está com uma A320 Vamos ver quanto é que está o 3600 Opa, não tem problema Olha a vírgula aí Olha o 3600XT 1699 3600 1599 E tem o 3600 Também OEM, cara Será que ele acabou? Ah, o 3600 OEM aqui OEM quer dizer que ele vai sem caixa Ele vai com pulha do jeito Tudo que acompanha Só que é 1499 Então já jogo os dois aqui no meu carrinho E já temos 3098 E isso levando em consideração Joga para lá no Sushiro Isso levando em consideração Que a gente nem descartou O teu processador Você viu a possibilidade aí? Um 3600 para substituir O teu 3400G Você tem um 6-core mais parrudo Do que o teu 4 barra 8 4 barra 8 ali É Zen Plus teu, né? Então a gente vai botar um 3600 Um 6 barra 12 Zen 2 Né? Arquitetura Não a mais recente Não é Zen 3 Mas entendeu? Eu sei que vocês querem compreender Vocês entenderam Você vai ter um processador Muito mais parrudo Para você ter estabilidade Nos teus jogos de mundo aberto Você ter longevidade Nos teus jogos de mundo aberto A gente botou uma 1660 O teu processador O valor do teu processador Agregado aí no mercado de usado Cara, a gente bota aí O bichão no mínimo No mínimo Para você vender rápido Uns 800 Vende rápido, né? Sim, é um milão Na loja Acho que os 800 Então você pega no bichão 750 Enfim Aí é com vocês Usado é com vocês Aumentando esse valor agregado Na 1660 A gente já vai para uma 2060 Tá vendo? A minha estratégia No teu PC Seria essa Trocar teu processador Você tem 3 mil Para investir nele 16 gigas de RAM Já está em excelente tamanho A fonte Eu precisaria ver A praga Ah, ainda falta o mouse Ainda falta o mouse Ainda seria o valor agregado do mouse Mas eu pegaria o teu processador Jogaria ele à venda E se você não puder Cobrir isso antes Jogaria o teu processador à venda Aí eu faria essa aquisição Aumentaria um pouquinho Essa placa de vídeo Ali para uma De repente, cara A gente está em janeiro De repente é até nova geração Mas acho difícil Você conseguir comprar Nesse preço Pega ali uma 2060 Modelo de 6 gigas O 3600 E o mouse Falta mouse E headset Aí que pegou Não, mano Para 2060 Para o up Para 2060 Acho que a gente precisaria Ficar na 1660 1660 E já que aqui é tudo ao vivo Não tem essa de ficar Traçando estratégia antes, não Mas, ó O mouse Eu indico para você O Big Boss Esse mouse Que eu estou usando aqui Está saindo a 149 Dá para a gente colocar No nosso carrinho também E o headset Vamos ver se ainda tem o Havit Ó, tem o bichão aí, ó O Havit H2 O HV H2002D Cara, é bem semelhante A construção do Cobra Bem semelhante A construção do RioToro RioToro Aviator Cara Excelente headset 209 Esse aí muita gente conhece já, né Então, baita de um headset O Big Boss Está aqui na tela para vocês, ó O Big Boss O R$3.600 E a R$16.60 Ficou R$3.456 A mais Ainda sobra dinheiro Está vendo como é que dá Ainda dá para agregar o valor Desse Desse teu processador Na Na placa de vídeo Ó, teu orçamento É de R$3.000 Cara Mole 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 Pode continuar Contar a R$320 Com teu HD Teu SSD Só faltou isso, meu camarada Então, já está montado As três pecinhas Para você Acho que ainda dá tempo Para a gente pegar Mais um candango aqui Vamos lá Ó, e o nosso próximo camarada É o Clayton Daniel de Melo De União dos Palmares O cara joga de tudo, meu querido E vai fazer live de CSGO, Rainbow Six Valorant, LoL e FIFA Meu caneco Tem um monitor 144 Full HD Já tem um headset Já tem um headset Um Razer DA Elite Chroma Já tem o teclado Um HyperX Alloy FPS RGB E já tem também headset Um HyperX Revolver S E já tem PC Sim, falta apenas Falta apenas placa de vídeo Ele tem Ó, de novo Ele tem um 3600X Com o Hercules do 3700X Massa Uma Steel Ledge B450M Né? O modelo Micro ATX Dois módulos de RAM 3200MHz Né? Tem uma fonte de 650W Com o 740 Plus Gold Da XPG Olha que massa O orçamento dele De 3500 Então 3500 À vista Para a placa de vídeo E os objetivos Do nosso camarada PCzinho dele Ó, convenhamos Mr. Shiro Aqui PCzinho dele Tá bom Para a proposta dele Monitor 144 Full HD 3600X Com um colherzinho maneiro Colherzinho mais parrudinho Já tem uma boa placa mãe Né? Uma fontezinha Que aguenta uma placa de vídeo Parrudinha E tá com um orçamento Bacana pra gente Cara Só placa de vídeo Pra esse Pra essa proposta Em Full HD Eu sei que eu vou extrapolar Eu sei que eu vou extrapolar Mas já vou preparar Já pro camarada Até mesmo fazer um up Depois de tela Quer botar Ou mesmo Continuar com 144 Que eu tenho isso 144 Full HD E botar uma TVzinha 4K Pra jogar os joguinhos Em 4K também Então você já Imaginou mais ou menos Aí o que a gente pode fazer Com os 3500 Ó, minha indicação Pra você Meu camarada Modelinho Deixa eu até voltar aqui Ó O modelinho mais em conta Aqui da 3060 Ti É esse modelinho aqui Ó Deixa eu ver se tá dando Pra vocês verem Tá Esse modelinho aqui Da Gainward Né? A 3060 Ti No momento A gente consegue 3500 Então se a gente vai conseguir Cara Principalmente Quando vai sair Esse vídeo aqui De janeiro Cara A gente vai conseguir Mire nesse chip Uma 3060 Ti Você já viu a força Já mostrei algumas vezes Pra você Vai ter outros lançamentos Vão ter outros lançamentos Os preços Os preços vão começar A se encaixar Né? Então essa é a placa Que eu recomendo Pra você encaixar No teu PCzão Full HD 144 A bicha é grande Você vai jogar Vai brincar No Ray Traces Em Full HD Com força Né? Com essa plaquinha Você vai jogar jogos Em 4K E com força Seria um investimento Que eu faria Nesse teu PCzão Cara Até porque É maior com esse valor É maior com esse valor Ó E você é um cara Que joga de tudo Ainda vai fazer Live Stream Botando a placa de vídeo Pra transmitir Vai sobrar Cara Você vai ter hardware De sobra E outra Vai fazer live Ainda com RTX Vai ter o Que eu tô usando aqui agora Tem o tufão ligado ali Vocês não tão ouvindo nada Que é o Broadcast As placas da NVIDIA Você consegue Isolar som Você consegue Recortar Eu tô Quando a gente joga Pra minha tela Joga pra tela Ali de Miss Oshiro de novo Ó Eu tô me recortando Aqui com o Broadcast Tá vendo? Tô sendo recortado Aqui com o Broadcast também Então tudo isso Vai agregado Na sua placa de vídeo Fechamos por hoje galera Não esqueça de deixar seu joinha Quer participar Do canal do Telegram Fica com Deus Um forte abraço Beijocas no seu coração E valeu Oh this you crazy mother Transcrição e Legendas por Quintena Coelho